...preso nesse momento por estar com o veículo roubado, né? Clonado, inclusive, né? Não, mano... Você não tá... É, exatamente. Você tá sendo preso porque o veículo que o senhor estava dirigindo, tá? Ele tem registro de furto e roubo. Estava adulterado e consultado. O vírgula original a gente constatou que era furto e roubo. É, você fugiu de uma abordagem policial e agora está sendo preso por isso. Dirigiu na contramão, direção perigosa. Você vai responder por isso na justiça, ok? Ok, ok.